E aí, Clanchalda, aqui de novo. Hoje a gente tá voltando com Allonite, Metroidvania, sensacional, um monte de plataformas aí. A gente fez um vídeo a respeito de mods e hoje a gente vai jogar um mod chamado Lightbringer. Vamos lá! Muito bem, então aí o nosso cavaleiro, ele está agora vestido de branco ao invés de cinza. A gente vai pular os diálogos e a primeira coisa que a gente nota nesse mod é que o cavaleiro joga lanças ao invés de usar a espada. A gente ainda tem uns ataques pra cima e pra baixo. A gente tá usando o mod em conjunto, o mod de par de HP, vocês vão ver, se tá batendo bicho. E a gente vai tentar jogar aí uns 30 minutos pra ver até onde a gente chega. A intenção é chegar até a Hornet. A gente vai dar uma ruxadinha de leve, não muito. Os diálogos e animações a gente vai evitar porque não tem muita necessidade, é igual. E uma das coisas interessantes do Lightbringer é que a barra ali de alma, ela carrega sozinha, viu? Deixa a cair. A gente vai cuidar o nosso primeiro amuleto. É uma jazida de gel. A gente já pega aqui o primeiro amuletinho. O Glesson, ela deixa a nossa... Esse amuleto, ele deixa a nossa pancada com a força multiplicada aí, pelo tanto de HP que a gente tiver. Ou seja, não é nada útil por enquanto, porque a gente só tem 4 mascarinhas. E vamos. Atravessar esse pedaço de novo. Ali tem mais gel, mas a gente vai fingir que não tem. Ali tem as máscaras azuis, a gente vai cair de volta aqui no buraco. Vamos tentar dar uma pancada rápida. Essa porta demora pra quebrar. Vamos já cair aqui em Alonest. Infelizmente, a gente vai evitar o diálogo com os amiguinhos. Não sei se vocês sabem, mas o cavaleiro, ele reduz a velocidade assim que entra em Alonest. Mas se você pular, ele não reduz. Está falando que a gente pode ir aqui para os amuletos, a gente não vai aqui para nada. Coitado do... ... do pisorinho ali, ele é tão legal e a gente ignorou ele por completo. Muito bem. A melhor coisa a fazer, vou pegar um pouquinho de gel para comprar o mapa. Uma cruzilhada esquecida. Eventualmente, a gente vai ter dinheiro para tudo. Já tem os 50 gel necessários. A vida fica um pouquinho mais fácil, mas não muito. Esse menininho... Ah, era só 30 gel. Depois que a gente derrotar o cavaleiro? A gente volta aí nele. Parece mais fácil, mas não é mais fácil. Acabou. Este grande desafio. Aqui nos tirou duas máscaras. Vergonha. E a falta de paciência não faz? Só vamos. Três minutos. Três minutos. Tão uns bichinhos por cima. Tranquilo. Uh, pulou para o lado errado. Muito bem. Primeiro banquinho. E aqui, infelizmente, a gente não tem... Não tem a quantidade de gel necessária para abrir... O nosso primeiro... Bom, agora a gente tem o gel necessário. Abrir a primeira estação, né? Facilita o caminho aí. Alô, Neste. Cruzilhada esquecida. Infelizmente, esses mods não podem ser desfrutados aí para quem tem console. Por enquanto. Tudo depende da vontade dos desenvolvedores se comunicarem com os fãs. Vou mostrar algo interessante. Esse inimigo aqui. Primeira vez que a gente jogou. A Low Night. A gente achou que esse inimigo... Era um chefe. E é legal que com ele dá para quebrar isso aqui sem a necessidade de usar o grito. Mas ainda assim, para pegar o amuleto dessa área, é preciso ir do coração de diamante. E as garras do... Um dos gafanholos. Não sei o nome de nada. Não sei se vocês notaram, mas... Eu tenho essa habilidade de não decorar nada. Aliás, já vamos chegar aqui no primeiro chefe. Vamos ver que engra... Que engraçado. Vamos... Como fica bizarro... A barra de energia. Muito bem. Pegamos um monte de negócio. Vamos mexer o pós-cavaleiro aí remotamente. Ó. Tanto de vezes que tem que bater. A lança só dá 30% de dano do que a gente conhece. A lança só dá 30% de dano do que a gente tem que pegar, mas não está bom. Eu acho que com isso conclui o chefe. Tudo bem aqui ele vai cair. O que foi que eu fiz? Que burrice. Na das contas acabamos não matando ele. Vai ficar ali permanentemente talvez. A gente já vai pegar a nossa primeira habilidade. Que é o tirinho né. Tem um nome né. Não vou nem salvar. Chamar Caracol. Tem um servidor Discord aí. Quando você alcança level 5 você vira Xamã Caracol. Espírito Vingativo. Muito bem. A gente não vai nem falar com ele. A gente acorda aqui. Vamos testar. Funciona bem. Só que o nosso dano ele não carrega a alma. Nossa alma ela carrega automaticamente. Jáopei. Tenho cuidado que eu não derrubar ele lá embaixo. A vida fica muito mais simples. Vá muito mais simples. A dificuldade é a quantidade de vezes que você tem que acertar o mesmo inimigo Mas aí mais pra frente, a vida fica um pouco mais fácil Aqui tem uma área secreta com Lifeblood A gente não vai usar Vocês podem reparar que pra derrotar esse inimigo não tem a menor necessidade de usar o Espírito Vingativo Você pode matar ele remotamente, ele fica travado Aqui a gente consegue o Twinfangs Que é um amuleto específico desse mod E a gente já vai equipar o Twinfangs porque ele é bem legal Ele permite que a gente atire duas lanças Se você bater no mesmo inimigo, dá o dano uma vez Mas se tiver um inimigo atrás, a lança atravessa e bate no de trás Feito! Vamos subir A gente já vai pro caminho verde Nossa, a gameplay está durando aí Estou tentando manter ela em 30 minutos Não sei se a gente vai conseguir Porque já é o caminho verde Alguém tá aí, ó Ela vai pra pular direto pra esse chefe Ela vai pra pular direto pra um inverte sem necessidade de pegar Aquela habilidade Só vamos Que tempo pra gente encontrar o Ornett Mais fácil, matar alguns inimigos Mais fácil você pode jogar desateno ácido Vamos fazer o primeiro save Nessa área Esse mod possui também chefes diferentes Tem desafios aí diferentes Deixa o Ornett, Leal Deixa ela à vontade Vamos dar uma carregada, né? Nunca se sabe o que a gente vai enfrentar aí O lugar que a gente vai saber, né? O lugar que a gente vai saber, né? Tá mais que saber, né? O que a gente vai enfrentar aqui Só macetando os inimigos É bem mais fácil enfrentar esse menininho aqui A gente abre o caminho Na minha opinião, tinha que cair naquela fresta ali Seria mais rápido Compramos, e aqui a gente já Viva mais um Groovy Não sei se a gente já livrou um Groovy, hein? Acho que não Pra cair o caçador Ah, meu Deus Que dificuldade Que dificuldade Mais um Groovy Tô me dando umas pancadas na Ornett Ela nem sabe Toma A gente tem que andar muito até chegar No chefe Toda a parte de baixo do caminho verde, praticamente Olha, que fácil A gente tá vendo toda a nossa agressividade com os bichos Bateu em retinada Conseguido Controle zero, né? Achei que ia cair tudo Melhor assim Porque a gente aciona uma banqueta Chegar aqui e não tiver 50 gel É difícil, hein? É difícil É difícil Vamos continuar a nossa escalada Vou ir pra cá Vou ir pra cá Achei que ia tomar dano Achei que ia tomar dano Não tomamos Não acho nem ruim Tem porque bater nesse bicho Ah, é verdade O que que temos aqui à esquerda? Nem me lembro Ah, por aqui não dá pra avançar Não dá pra avançar Bem mais fácil com ataque remoto, né? Nem transpirei igual A primeira vez que a gente joga isso aqui É um desafio e tanto, hein? Não tem pra avançar Não tem pra avançar E aí Não tem pra avançar O que é isso? Não tem para avançar Quero saber Ele evita bem essa monstone Evita bem nossos ataques Vocês viram que a lança atravessou um bichinho e bateu no outro? Que fortuna, né? Carregadinha, porque eu não gosto de ficar com uma máscara só Talvez da pra matar ele agora A gente espera os outros acordar pra ir embora Aproveite toda a ingratidão dele Ele é louco esse cara, acho que ele é alguma coisa Nós temos dois desses seguidos É muito bom que a lâmina, as lances, elas empurram Esse é gel, ó Esse aqui é um lugar muito bom pra ver gel A gente não vai coletar tudo não Só um pouquinho Temos mais um Groove Aproveitar pra pegar Tem tempo Tem tempo Se eu jogar 28 Agora é... 44 Porque a gente tem mais um tempinho aí A gente tem mais um tempinho aí Preciso de dar 30 minutos A gente tem mais um tempinho aí E salvou E salvou E agora vamos lá enfrentar a Horneta Será que vai ser mais difícil Ou mais fácil enfrentar ela Arremessando lanças no olho dela Vai ter o botão De morar audiobook 30 minutos Porcar até hoje O heraus é... E ali Unha Mulher Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Deixem nos comentários se vocês querem que a gente continue ou não. Talvez eu vou fazer até uma enquete aí no grupo. Vamos ver. E fica assim. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.